Primeiramente agradecendo aí, o Júnior nos deu bastante a força divulgando o evento e o Júnior acabou até se nos tornando amigos pessoais, né? O do Renatão. Inclusive o Júnior aí vai colocar o que pra gente lá? Vai falar pra todo mundo mesmo? O nosso patrocinador. O Redcast tá patrocinando a estadia desses caras aqui, ó. Vão comer e dormir lá no Melhor da Paulista, lá, ó. Patrocínio do Redcast. É mesmo? É mole não. E, Alan, conta um pouquinho da história desse livro aí que você tá presenteando o Júnior. O livro, assim, eu e o Renatão conheciam o Bitcoin em 2015. Só que a gente explicava o Bitcoin pra várias pessoas e você não... Só que era sempre em grupo de WhatsApp. E, nesse sentido, a gente começou a pegar vários desses textos que a gente escreve em grupo de WhatsApp e começou a compilar todos esses textos. Tanto em posts no Facebook quanto no Twitter e a gente acabou vendo, quando colocava em um documento de Word, acabou meio que virando uma matéria muito extenso. E a gente pensou, por que a gente não faz um livro? Que daí a gente vai colocar tanto os conhecimentos passados que a gente adquiriu sobre economia, finanças, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. E a gente uniu tudo isso aí ao Bitcoin. Que aí você viu que o... Por isso que o nome do livro é Bitcoin Redpill, o renascimento moral, material e tecnológico. Que justamente une todas essas áreas. Porque muitas pessoas que viam o Bitcoin do ponto de vista ou muito tecnológico ou do ponto de vista muito de economia. E a gente pegou todos os acaboços moral, social e uniu tudo isso aí. Porque você entendeu o contexto e o problema que o Bitcoin está inserido, né? Se você entende só pelo ponto de vista tecnológico, tipo, ah, que tecnologia é muito bonitinha, tal, tal, tal. Se é muito econômica, eu não entendo, eu não sei como é. Ou então vou ficar rico do dia pra noite, né? Sendo que, na verdade, o Bitcoin não veio pra substituir nada, se tornar o que não funciona obsoleto. E ele é como se fosse você ganhando na loteria aos poucos. Tipo, ele é um hedge, é uma proteção. Ele não é um investimento, ele não é nada. Ele é um ativo em si mesmo. Que é isso que a gente explica pro pessoal. Que muitas pessoas veem como investimentos, mas investimento você valorizou, você vende, né? Tipo, sendo que ali é uma proteção. Se você tá vivendo num país onde há confiscos, não existem as leis claras, só o fato de você ter Bitcoin é só você sair. É mais fácil um macaco mudar de árvore e mudar de lugar. Só sair. E você bota com o bolso, né? Se você não quer investir em lacração, consuma os assuntos que o próprio Júlio, Júnior, ele vem falando, tem até o e-book dele sobre masculinidade. Tipo assim, não é você ser um miguital otário e nem um incel, nem nada do tipo. E sim você se portar como homem, formar famílias sólidas e numerosas, formar patrimônio. Isso que é o que importa no final das contas, né? Não tem sempre em Deus no coração. Fala pra gente os agradecimentos aqui. Agradecemos a Kátia Regina Raulino, Eliezer de Queiroz Moreira. Conta a história desse cara aí, velho. Eliezer de Queiroz Moreira é comedor, viu? Ele enganava. Pode falar. Pode, pode falar. As mulheres lá... Não, as profissionais do sexo, né? Pra não falar... Ele inventou um perfil fake na internet, dizendo que o tio, acho que foi de um tio dele, e aí ele dizia, não, vá lá pra fazer umas carícias no meu sobrinho e depois eu vou te pagar. Aí você tem que depositar tanto, depois as meninas do profissional caíam no bait, né? Porque assim, elas são espertas, mas ela não conhecia Eliezer. Era que nem aquele cara lá do... Um a mão no volante e outro no cadinho. Só que esse Eliezer, você vê que o brasileiro, ele é fora de outro mundo. E esse Eliezer aí foi mega-shed aí pra esse formato aí, né? Esse cara pegou só as notas 10, 10 lá de graça, velho. Porque aí elas iam lá, pensando que depois iam receber, e aí depois o cara dava calote nelas. Caramba, olha aí. E agora pra gente terminar, cara, como é pra você um cara que tem toda a sua história de vida, ver toda essa galera aqui aguardando pra pegar uma assinatura sua, pra conversar com você, pra chegar perto de você? Primeiramente, eu fico até lisonjeado, porque até o primeiro momento, quando a gente falava de Bitcoin, falava sobre libertário de nível e tudo mais, todo mundo te achava maluco. Tanto é que até é um meme, né? O cara todo com o cabelo bagunçado e aportando pro quadro, tipo fazendo aqueles planos megalomaníacos. Só que quando você vê que existem outras pessoas, que odeiam e é uma das mesmas coisas que você, e começam a entender nesse mundo palhaço que a gente vive, né? O bochil. Vê que existe alguma coisa extrema, mas não sabia como mitigar as consequências de tudo isso que acontece aqui no Brasil, principalmente. Que são coisas pouco diferentes que acontecem no mundo, que a gente vive enquanto brasileiro aqui, que você vê que vários brasileiros que construíram algo aqui e todo mundo saiu. Ou você pode sair, ou se você conhecer Bitcoin, você vê algo como a sua proteção, né? Que ele nada mais é para além de uma moeda e de um dinheiro inconfiscável e soberano, ele também serve como uma comunicação insensurável. Tipo, então, se você quer ficar na internet, ficar perturbando esquerdista, ficar procurando brigas políticas, pelo menos tem a Bitcoin. Porque senão vai acontecer como acontece com outras pessoas. Fica brigando na internet, destruição política, xingando esquerdista, xingando a justiça de Lime Moraes, só que ele não sabe que os caras, para te neutralizar, o que é que eles fazem? Bloqueio judicial da sua conta. Fudeu. Então, se você quer ficar brincando de ficar perturbando esquerdista e da ordem política, pelo menos tem a Bitcoin. Aí você, se vir um bloqueio judicial, caguei para a justiça, né? E pelo menos tem outras residências. Tem o próprio Ojeida, que não adianta só você ter Bitcoin. se você não tem uma outra residência, se você tem como conseguir uma outra cidadania, consiga. Estude sobre a teoria das bandeiras, que é justamente você diversificar tanto em espaço, quanto também no tempo também. Você pode ir para o lugar que mais te queira bem, nesse sentido aí. Não adianta só ter Bitcoin, né? Porque às vezes o pessoal fica achando que a gente só diz para ter Bitcoin, sendo que você tem que ter o quê? Bitcoin é uma arma e as outras coisas são suas defesas, né? Tudo bem? Bem, e você? Muito bem. Se apresente aqui para o nosso amigo Red, que está te assistindo. Fala, Red, beleza? Eu sou Luiz Fernando Roxo, eu trabalho no mercado financeiro desde os 19 anos, eu tenho 47, então são quase 30 anos de pregão, derivativos, análise, dinheiro. Então, segue o meu canal lá, que eu falo bastante de liberdade, falo bastante também sobre uma vida digna, uma vida elevada, então eu acho que vale a pena. Se você for jovem, se você estiver na busca, eu também estou na busca da verdade, há quase 50 anos, acho que eu posso te dar algumas dicas. É isso aí. Se é que precisa de apresentação, né? Acho que não precisa, né? Então, a minha área mesmo são derivativos, opções, que eu acho que é uma área muito legal e no mundo do Bitcoin, das criptos, a gente consegue usar esses derivativos, as opções, para fazer bastante dinheiro. A gente consegue gerar renda. O próprio Renato 3Oitão e o Alan sócio dele, eles têm um treinamento chamado Bitcoin Turbinado, que ensina exatamente usar os derivativos e as opções para aumentar o retorno do seu Bitcoin, e não só isso, proteger. Imagina ter um seguro para o Bitcoin? Porque o Bitcoin, quando o mercado vai bem, ele vai bem, mas às vezes ele fica bem turbulento. Então, precisa aprender a fazer proteção. Deixa eu te falar uma coisa, vou te dar um exemplo. Se eu quebrar um Bitcoin, como você pode me ajudar? Explica. Olha, o mundo das opções, dos derivativos, ele é bem perigoso. Ele é mais volátil, mais turbulento que o próprio Bitcoin. Então, se você teve um prejuízo muito grande no mercado com Bitcoin, com bet, com opções, seja o que for... A bet se encaixa nisso? Não, não. São coisas totalmente diferentes, mas estão quebrando as pessoas também. É, bet não. Bet é jogo e Bitcoin e opções e tal tem a ver com mercado financeiro, investimento e liberdade. Mas, se você está no fundo do poço, se você está acabado porque uma mulher te deu um pé na bunda, ou você perdeu o seu dinheiro, ou você quebrou nas opções, ou seja, onde for, segue a gente lá e começa de novo. Suma durante seis meses, tenha disciplina, controle a sua vontade, vá na igreja católica, aprenda derivativos se você vai voltar antifrágil. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Caramba. E repete aqui para o amigo Red o seu canal para eles acompanharem lá. Luiz com Z, Fernando Roxo. Luiz Fernando Roxo. É isso aí. Muito obrigado, Luiz Fernando. Você está gravando isso ou não? Não, agora vai. Não, caiu. O Rayan é sócio dessa porra, O Rayan sabe de nada, filho. Agora eu sou... Ele bota o dinheiro e não sabe de ver o dinheiro dele. Não, ele não está sabendo de nada. Eu que estou gastando, ele não está nem sabendo. O Rayan, esse cara aqui está dizendo que eu virei sua puta, que você estava embancando agora, teve isso mesmo ou não? Puta já é demais, né? E banca parada. Como é que chama aqui em São Paulo? A moleque, você bota apartamento dela, bota denegação, como é que chama? Sugar Baby. Sugar Baby. Pronto, o brother aqui está dizendo que eu sou o Sugar Baby, não é isso ou não? Ó, Aguilhata, assina meu livro aí, pô. Na hora. O Alan já deu a assinatura dele. Você quer que eu vou dizer, Júlio Lascador, Garanhão, como é? É, põe aí Lascador. Lascador. Garanhão ainda não, não é isso? Garanhão ainda não, mas Lascador já está bom. Lascador e comedor o que ela sempre é. Agora tem que ver o que ele lasca, o que ele come, não é isso ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, Magdalena. O que você prefere, que o cara coma você todo dia ou sua mulher só uma vez? Minha mulher só uma vez, não é, velho? Minha mulher todo dia do que uma vez. Pô, eu troco de mulher, não é, não? Renato, não posso trocar de bunda, né, velho? Agora já sei, não. Tem cirurgia de transplante de bunda, não? A mulher você troca a bunda, não, né, velho? Essa foi sensacional, cara. Ah, mano, muito obrigado. Evento Bitcoin ou nada, sua palestra é sobre o que? Hoje mesmo? Rapaz, é a mesma apresentação que eu faço toda vez, as mesmas coisas de todas as vezes, dizer o que é Bitcoin, quais são os conceitos básicos, as operações básicas, né? E as características universais de colapso societal que a gente está enfrentando, domínio de valores femininos, colapso de fecundidade, destruição da moeda, essa merda de welfare, essas coisas estão associadas, né? É a destruição do padrão mental das pessoas, da preferência temporal, que leva a essa merda toda, inclusive a inflachota, né? É, o índice de inflachota é responsável pela queda de fecundidade por ter 30% dos homens em céu que não comem ninguém. Não, isso é nos Estados Unidos, isso é nos Estados Unidos. Ah, é a mesma coisa. Não sei não, viu, velho? Eu acho que as meninas aqui são mais fáceis, não é não? Elas são fáceis porque são pobres, né? Como é o nome do cara lá? Como é o nome do cara? Elas são fáceis porque são pobres. A maior verdade que mamãe falando já falou na vida, não é isso? A única verdade que eu já vi ele falando ele se fodeu na vida, não foi? Só falou uma mentira a única vez que mamãe falou na verdade se fodeu. Se fodeu porque ele tava num jogo político, né? Não, pô, é porque ele se fez de vítima, ele se aputou. Se ele chegasse na televisão e dissesse assim, olha mulher, eu falei isso pra homem, eu peço desculpa por você ter ouvido, peço desculpa pelo vagabundo que vazou a minha porra. Se seu filho não fala assim com outros homens, você não vai ter neto, né? se ele desse senhor de homem ganhava mais voto ainda, não é isso? E eu botava o vodeiro e agora ficou se aputando ah, desculpe, não sei o que, onde entrou, né? Ou não? Ó, pra finalizar, pra finalizar, a Panicat lá, você vai encontrar com ela de novo, né? Amanhã. Amanhã. Vai encontrar com a Panicat. E aí, agora você já sabe que ela é Panicat, não é não? Que foi. Que já foi. Foi, não é isso? Mas você continua não querendo casar com uma, não é não? Não, eu sou casado, pô. Você quer me fuder, porra? É a aranha. Sua mulher aceita a aranha na sua casa lá? Sua mulher aceita a minha ter emmenagem lá na sua casa, não? Sua mulher tem conversa de emmenagem com mais esse negócio na sua casa lá? Não, tem pra acabar. Você tem emmenagem, não? Não, não, não. Na minha, não. Na minha, não. O quê? Bang Bang, vários caras comendo sua mulher tem isso lá, não? Ó, imagina o cenário. O cara entrou na sua casa e você só tem uma escolha. Ou o seu Bitcoin ou o seu Botico. O que que você dá pra ele? Morrer, né, velho? Sempre tem, morrer. Morrer. Ou não? Morrer. Nenhum do redor é morrer, não é isso ou não? Morrer. O quê? Concordo, concordo. Tem que dizer morrer mesmo. Você sempre tem a chance de morrer, não é isso ou não? Obrigado, Renato. Valeu. Obrigado. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube. Então você vai clicar no YouTube.